FAM! Ei, bicho, o broto do seu lado Já teve um namorado e teme um compromisso E avião, há sempre um do seu lado Se diz gato malhado, mas não é nada disso A namorada, nem namorada A namorada, nem namorada Tem, irmão, grudado em sua cola Na porta da escola, mas não tem chance, não Vai, juiz, a leva pro cinema Com mais cinco morenas, o que mais sempre tem A namorada A namorada Tem, irmão, grudado em sua cola A namorada A namorada E, irmão, grudado em sua cola 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 E, irmão, grudado em sua cola